Sergipe não registra mortes pela covid-19 neste sábado. De acordo com o boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram contabilizados 31 casos nas últimas 24 horas. Assista agora, em Últimas Notícias. Neste sábado, 25, Sergipe não registrou mortes pela covid-19. O Estado já chegou a ficar seis dias seguidos sem óbitos pela doença. Foram contabilizados 31 casos do novo coronavírus. O boletim foi divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, foram 6.008 mortes e 277.995 casos. A taxa de letalidade no Estado é de 2,2%, a taxa de mortalidade é de 261,4 por 100 mil habitantes e a de incidência é de 12.093,6 a cada 100 mil habitantes. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.